A influenza ou H1N1, como é chamada a gripe que está deixando todo o país em alerta, é transmitida através de secreções respiratórias de pessoas infectadas, como tosse e espirro. Especialistas dizem que ainda não há um surto da doença em Minas, mas a preocupação é grande, tanto que em várias cidades a campanha de vacinação já está sendo antecipada. Para falar sobre a transmissão, o diagnóstico e como proceder em casos suspeitos de H1N1, eu recebo o infectologista Alexandre Moura. Por ser uma doença respiratória, muitas vezes a nossa preocupação é de usar máscara, ou preocupar com a pessoa que está tossindo ao seu lado. Mas a transmissão do vírus influenza é basicamente por gotículas e porções de secreções. Então secreções que a pessoa às vezes que está gripada, passa às vezes o dedo no nariz, e esse dedo mais sujo encosta na maçaneta, encosta em um objeto. Então nós temos que a todo tempo lavar nossas mãos e evitar o contato das mãos com os nossos olhos, a nossa boca. E a pessoa gripada, ela tem que adotar medidas de etiqueta respiratória, evitando a transmissão e a propagação do vírus. Medidas simples, como por exemplo, autossir, às vezes colocar a boca em relação ao cotovelo, evitando cobrir com as mãos, porque a mão é o local que depois você vai acabar encostando, espalhando. Usar um lenço, muitas vezes para assuar o nariz e depois depositar esse lenço descartável em uma lixeira. Então nós temos que tomar medidas. As pessoas infectadas têm que ficar atentas para não espalhar suas secreções por aí. Quem não está infectado, estar o tempo todo lavando as mãos e se policiando, evitando tocar a mão no nariz ou na boca, que é onde você, então, inocula o vírus no seu corpo. O Marcelo de Sete Lagos, doutor Alexandre, ele pergunta quanto custa em média essa vacina? E quanto tempo está essa vacina, tem efeito em nosso corpo contra a gripe H1N1? Bom, a vacina está disponível na rede pública. Belo Horizonte vai iniciar a sua campanha a partir da segunda-feira agora. Então a vacina está disponível, estará disponível a partir de segunda-feira e ela tem os grupos de risco. Então são crianças menores de 5 anos, os idosos com 60 anos ou mais e fora dessa faixa etária dos extremos, são as pessoas com comorbidades, que tenham doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares. Então a gente tem esses grupos de risco. Então todas essas pessoas podem procurar o centro de saúde a partir de segunda-feira. Nós vamos ter a grande dia da campanha, que é no dia 30, no próximo, no sábado subsequente, daqui a alguns dias. Esse é o grande dia em que a gente tem postos de campanha, mas a partir de segunda-feira no centro de saúde já teremos essa vacina. Na rede particular, existe uma variação de preço em R$ 300, R$ 150, dependendo do laboratório. E a duração da vacina dura um ano. Então todo ano as pessoas têm que atualizar a sua vacina, não só porque os vírus mudam também de ano para ano, como também a eficácia dela. A vacina é desenhada com uma duração de sua eficácia um pouco mais curta. Então todo ano as pessoas têm que se vacinar e mesmo que, por exemplo, o H1N1 que está circulando agora é aquele que circulou em 2009, causando aquela grande epidemia. Então pessoas vacinadas para H1N1, por exemplo, em 2009, precisam atualizar a sua vacina este ano novamente. Mesmo quem vacinou ano passado, né? Mesmo quem vacinou ano passado. Uma vez por ano. Uma vez por ano a pessoa tem que atualizar. A gripe é uma vacina anual. Ok. Bom, uma dúvida que todo mundo deve, você deve ouvir todos de essa pergunta, é muito recorrente essa pergunta. Ah, eu vacinei e gripei, então não vou vacinar. Tem gente que fala assim, eu não vou vacinar nunca mais porque eu vacinei e gripei. Explica isso para as pessoas, por favor, doutor Alexandre, o que acontece que as pessoas acham que griparam depois que vacinaram contra a gripe. Você tem razão em dizer que esse é um dos maiores mitos. Realmente é o que a gente acompanha e escuta bastante a população dizendo. O que acontece é que a vacina, ela vem agora no momento em que o vírus da gripe já começa a circular. Então muitas vezes a pessoa adquire o vírus do resfriado, da gripe, na época que está tomando a vacina. É simplesmente uma coincidência. E lembrar que a vacina não existe uma proteção de 100%. Então a pessoa pode vacinar e gripar também, ou seja, adquirir o vírus. Mas a vacina, ela não causa gripe por um motivo simples. Ela não é feita de vírus vivo. A vacina é feita de fragmentos, de pequenos pedaços dos vírus, então são vírus mortos. Então é impossível a vacina de gripe causar gripe. O vírus, ele não está ali na sua forma viva, são apenas pedaços de vírus. Então esse é um mito que a gente é muito importante, né, estar aqui na mídia, a gente esclarecendo isso. Porque muitas das pessoas têm receio com essa fala, né, de, ah, não vou vacinar porque eu vou gripar. Isso é um grande mito e deve ser desfeito, né, a pessoa deve receber a vacina. O Luiz Carlos Silva de Betim, ele pergunta se ela é transmitida pela relação sexual. Não, aí no caso a transmissão é a secreção respiratória, né, então na questão do ato sexual acaba, né, trocando beijos aí, outras cariças. Então se a secreção respiratória tiver contato com a mucosa, mas as secreções, né, genitais não transmitem H1N1. Tem aqui uma pergunta, recebi um artigo sobre a vacina contra H1N1, de autoria de um médico que relaciona vários efeitos malévolos do que benéficos da humanidade da vacina. Dentre eles, o efeito médico, não me lembro o nome, relaciona a síndrome de Guillain-Barré, dentre efeitos neurológicos cancerígenos pelo acesso de mercúrio, etc. componentes na sua fórmula, se isso precede, procede ou se é um mito, ela diz que teve medo, é a Valéria de Belo Horizonte. Beijo, Valéria. Bom, este é mais um mito, né, conforme aquele que nós esclarecemos, então a vacina não causa gripe e esses efeitos, a vacina não tem mercúrio na sua composição, né, então a vacina não causa câncer, o que a vacina causa, às vezes, um leve desconforto local, então os riscos da vacina são muito pequenos comparados aos seus benefícios. Então, não há motivo, né, as pessoas devem procurar realmente a vacinação se fizerem parte desses grupos que mencionamos. Ok. A Maria das Graças, aqui de Belo Horizonte, diz que tem 68 anos, que está gripada e gostaria de saber se ela deve se vacinar. Obrigada, obrigada a você, querida. Essa é uma excelente pergunta da Maria das Graças. A pessoa, porque existem vários tipos de gripe, às vezes ela pode estar resfriada, mas ainda não gripou. Então, mesmo resfriado, se a pessoa não estiver com febre, ela deve procurar e não deve perder, né, assim que iniciar a campanha de vacinação, procurar o centro de saúde. Então, quando a pessoa está com febre, no dia, a gente recomenda esperar a febre, né, abaixar a CD, mas sintomas respiratórios de resfriado não são contraindicação. A pessoa pode se vacinar mesmo apresentando esses sintomas. Olá, gostaria de saber se a pessoa vacinada está livre de contrair a grau 1N1. Sou da cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. Beijo, querido. Bom, a pessoa, a eficácia não é 100%, então mesmo vacinada, a pessoa deve estar atenta e se por acaso tiver sintomas de gripe, deve procurar atendimento. Porque a vacina, a eficácia dela varia entre 60% a 80%, dependendo da faixa etária e do grupo da população. Então, não é realmente 100%. A pessoa não está garantida, mas reduz o seu risco. As pessoas que contraíram o vírus, né, você já explicou pra gente durante a nossa conversa que os sintomas são praticamente os mesmos da gripe comum, né. Dor no corpo, aqueles sintomas todos que a gente sabe. Qual é o tempo de permanência da doença? Porque a gente sabe também que o vírus tem um tempo de permanência dele. Aqueles remedinhos, aquelas coisas que todo mundo toma, eles devem tomar ou não? É uma coisa séria? Tem que procurar um médico. Bom, em relação ao tempo de transmissão, o vírus, ele passa a ser transmitido até 24 horas depois do momento em que a pessoa para de ter febre. Esse é o momento que tem mais transmissão enquanto ela está febril e até 24 horas depois que ela cede a febre. Então, nesse momento, a pessoa deve diminuir sua circulação e, como eu falei, adotar as medidas de etiqueta respiratória. Em relação às medicações, devem estar atentas pessoas de grupos de risco, que são os mesmos que se qualificam para receber a vacina. Se essas pessoas tiverem sintomas gripais, com febre alta e sintomas respiratórios, eles devem procurar o atendimento. Porque, às vezes, além dessas medicações caseiras, que sempre são muito úteis, né, o chá, um descongestionante, um antitérmico, a medicação antiviral pode, às vezes, fazer a diferença e reduzir a gravidade da doença. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.